Boa noite. As principais bolsas de valores mundiais encerraram a quarta-feira em leve e alta. Os investidores prosseguiram com o movimento de correção em um pregão com notícias mistas. Na Europa, os entes acionários da região fecharam com ganhos modestos, puxados principalmente por ações do setor bancário. Isso aconteceu após a Agência de Classificação de Risco, FIT, afirmar que não espera alterar o rating dos bancos alemães devido à exposição à Grécia. Além disso, ainda no continente, destaque para o Produto Interno Bruto do Reino Unido, que subiu 0,5% no primeiro trimestre de 2011, durante o período anterior. Nos Estados Unidos, as bolsas de valores tiveram ganhos em torno de 0,5%, apesar de um indicador econômico negativo. Segundo analistas, há alta reflexo do movimento de recuperação. Por lá, foi revelado que os pedidos de bens duráveis caíram mais do que esperado pelo mercado, ao mostrarem retração de 3,6% em abril deste ano. Na Argentina, o índice imerval da Bolsa de Valores de Buenos Aires não operou hoje por conta de um feriado local. E no Brasil, o Ibovespa acompanhou o ambiente externo e subiu apenas 0,08%, influenciado principalmente pelo avanço nos preços dos insumos. Na renda fixa, os juros futuros recuaram na BMF. O contrato de depósito interfinanceiro com vencimento em janeiro de 2017 apontou taxa anual de 12,41%. No câmbio, o dó comercial cresceu e terminou vendido a R$ 1,62. E nas commodities, os preços do petróleo passaram por ajustes para cima no mercado internacional. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.